Estamos de volta com o Brasil das Gerais, falando hoje sobre cyberbullying ou bullying virtual. E a gente abre esse bloco com o vídeo celular que o Luiz Otávio Gimenez, o Zota, jornalista e blogueiro do Portal Uai, que já passou por esse tipo de situação, mandou pra gente. Vamos ver. Então eu acho muito importante esse assunto porque a gente tem que debater cada vez mais essas questões que envolvem violência com uma população que é considerada minoria. Então a gente tem que pensar um pouco, ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor, eu acho, com o outro. E ver ele como um ser humano e não o que ele está fazendo em quatro paredes, sabe? Ou também na rua. Os gays sofrem muito mais porque eles fazem demonstração de afeto em público. E isso é um absurdo a gente não poder ter. Não poder demonstrar amor pra alguém, um carinho pra alguém na rua, que é um ambiente, um espaço público, porque você está sujeito a ser violentado de alguma forma. Então esse tema é super importante e é meio foda esse tipo de violência. Ainda mais quando é em rede social, você está falando sobre homofobia e aí vem o cara e te ataca. É um pouco complicado isso. Não sei até onde a justiça pode ajudar nesse tipo de caso. Homofobia não é crime, não está no código penal, não existe. Então fica um pouco difícil saber até que ponto a justiça está do nosso lado. Então é isso. Mas de qualquer forma, é isso. Obrigado, um beijo e tchau. Obrigada, Zota, pela participação. Valeu demais. Lucas, o que pode ser feito nesse tipo de caso que junta assédio com homofobia? Sim. Bom, falar de o que pode ser feito em caso de cyberbullying é muito complexo. Nós estamos construindo o que fazer. Mas o primeiro passo é procurar os próprios meios de denúncia dessas páginas. Então se eu estou no Facebook, procurar caminho de denúncia da própria página do Facebook. Se é em algum site, se é em algum blog, se é em algum aplicativo, procurar o acesso de denúncia direta para que você consiga extirpar aquela informação, tirar aquele vídeo que foi posto sem seu consentimento. Enfim, esse é um passo extrajudicial e direto com essa empresa que hospede esse tipo de conteúdo. Nós temos o caso também, em casos mais graves, é aconselhado sim uma orientação jurídica para que um advogado auxilie essa vítima porque é preciso entrar com o processo judicial. Então nós temos dois caminhos. Nós podemos colher provas, é preciso que essas provas sejam colhidas, que todas as informações de qual site está, qual endereço eletrônico encontra essa informação, qual foi o conteúdo veiculado que comprove se é um tipo de difamação, de injúria, de ameaça, enfim. Trazer isso para o mundo jurídico como provas. Inclusive hoje é muito aconselhado que a vítima vá em um cartório fazer uma ata notarial que vá dizer que aquelas informações são verdadeiras, porque hoje é muito comum você revidar e dizer que na verdade foram informações manipuladas. Então você, para evitar que seja alegado, manipulação faz uma ata notarial. Aí você tem dois caminhos. O caminho criminal, que normalmente vão ser esses caminhos relacionados a difamação, injúria, calúnia, ameaça, constrangimento ilegal, falsa identidade, quando eu crio um falso perfil. Então são esses caminhos. Nós também temos o caminho de crime estipulado no Estatuto de Criança e Adolescente. Qualquer tipo de veiculação, armazenamento, produção, fomento a imagens com conteúdo pornográfico de criança ou adolescente é crime, que é o que tem acontecido o tempo todo o WhatsApp, esses conteúdos pornográficos sendo viralizados. Então isso também pode ser penalizado por via criminal. E via cível. Hoje a nossa Constituição, de 1988, a Constituição Federal, ela considera inviolável a imagem, a honra, a privacidade, a reputação. Então qualquer violação, esses direitos fundamentais, elas podem ser passíveis de ressarcimento, de indenização por danos morais ou materiais. Então também é um caminho. Agora eu também vejo um outro caminho, que é a denúncia por sites, hoje especializados em crimes virtuais no mundo inteiro. Então nós temos, por exemplo, a Cefernet. A Cefernet é uma organização mundial que tem conseguido filtrar muitas denúncias de forma anônima. Em todo o Brasil chegam denúncias e você consegue fazer isso de uma forma sigilosa, acompanhado por psicólogos e outros profissionais. E também é um caminho de denúncia que a vítima pode se aproveitar para que isso não seja totalmente impune. Queria saber, da Silvia, quais foram as suas reações à medida que foram chegando esses tipos de ataques como esse que o Zota sofreu no canal dele? Eu falo assim que eu acho que eu sou muito didática. Ao invés de, sei lá, de gritar, berrar, eu procuro informar. Então se me ataca num ponto, ah, você é obesa e tal, você sabe qual é a causa da obesidade? Você sabe que comer muito é uma das causas que tem inúmeras outras? Então, assim, eu procuro muito mais informar do que ficar rebatendo, do que entrar na briga. Eu informo e também ajudo outras pessoas. Eu sou uma das editoras do site das Plus. Então a gente recebe muitos relatos de meninos, de adolescentes até, que falam, ah, eu sofro bullying até em casa, igual o Lucas falou, né? Sofro bullying em casa, no trabalho, na escola. Então a gente procura fazer matérias direcionadas a isso para também ajudar as outras pessoas. Não, você não está sozinha, né? A gente pode informar para acabar isso. É educação, né? É educação, justamente. Você já chegou a denunciar alguma vez, algum caso mais sério, mais grave? Já, no caso, perfis em rede social, né? De bloquear, de impedir a exclusão, né? De exclusão, sim. Já em inúmeros casos, não foi nem um, nem dois, assim, em inúmeros casos. A gente tem conhecimento disso. E aí a gente tem uma rede, né? Eu falo assim, uma rede GG bem pesada. E que a gente consegue, assim, derrubar várias coisas. O que que fica nessa linha, né? De ofensas e tal. E eu estava até falando com o Fábio antes. Aconteceu de um outro caso, mas isso foi fora do país, que uma certa pessoa nos Estados Unidos criou um perfil com todas as minhas fotos contando uma história imaginária. Eu era o personagem principal. Nesse personagem eu tinha até traços suicidas. É isso. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que que eu posso fazer? Eu me assustei. Aí uma pessoa falou assim, olha, você não tem muito, você está um pouco meio que atada, porque é fora do Brasil. Aqui não tem legislação que vá combater aquilo. Sim, eu consegui, através das redes, denunciar a página, bloqueei e tal. Assim, tanto a que fizeram com o meu perfil, como a pessoa que criou. Consegui que caísse. Mas você fica, assim, assustada. Como que essas coisas podem acontecer? Né? O linchamento. E por quê, né? Não dá pra entender. E por quê? Tipo, uma pessoa que eu nunca vi na vida, em um outro país que eu nunca fui, pega sua foto, nota uma historinha e... Muita falta do que fazer, né? É loucura. Gente, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Então, eu queria agora que cada um de vocês já partisse para as considerações finais. No caso, dê um recato, né? Para quem está em casa, quem está passando por esse tipo de situação, ou conhece alguém que está passando, como agir, o que fazer. E deixar também o seu endereço, o seu contato, convidar para o simpósio que está começando amanhã. Vamos lá? Sim. Bom, para finalizar, eu gostaria só de dizer que o cyberbullying é, na verdade, o sintoma de uma doença social. Então, na verdade, quando a gente fala, vamos acabar com o cyberbullying, a gente não diz nada. Nós precisamos acabar com a homofobia, precisamos acabar com o assédio, precisamos acabar com o racismo, com os neonazismos que têm surgido, com todas essas agressões que dão ao cyberbullying o poder que tem. Então, ataca essas causas. Como estamos ensinando crianças e adolescentes? Como estamos usando esses aparelhos tecnológicos? Se não estou sendo eu que estou justamente dando causa a esse tipo de violência, produzindo contra mim mesmo essas informações? Então, uso consciente e empatia entre as pessoas, para que a gente possa pensar, inclusive, uma empatia virtual. Se alguma pessoa passar por uma situação de bullying e cyberbullying, é preciso se denunciar. Nós precisamos levantar estatísticas, inclusive, formas de amparo a essas vítimas. Acerto. Renata? Ah, eu, pelo que eu passei, eu posso falar que, sim, a pessoa precisa de fazer um psicólogo. Dar a volta por cima, né? Com certeza, para conseguir. E, pelo menos no meu tratamento, os remédios não funcionaram. Acho que melhor do que tomar remédio é fazer exercício físico, que para mim foi muito importante. Eu consegui, através do exercício físico, fui entrar na academia e consegui melhorar. Então, eu acho que isso, para a pessoa conseguir melhorar. E se relacionar com outras pessoas, como eu entrei na igreja também. E eu acho que, vou deixar aqui, para quem quiser conversar comigo, se tiver algum problema, o meu Facebook é Renatinha Guimarães. E você tem planos de voltar a estudar ao antigo curso? Isso aí, talvez eu já olhei, já virtualmente. E finalizar a pedagogia, né? Ano que vem, se Deus quiser. Até para levar a sua experiência também para as escolas. Já estou fazendo uma iniciação científica, já. Já terminei, sou bolsista apresentador, apresentadora. Então, já, para mim, está ótimo, já. Está certo. Ano que vem, pego meu diploma. É isso aí. Silvia? Então, não se deixa bater por qualquer coisa. Não existe, assim, pessoas melhores nem piores que você. Você é você. E não deixar levar, realmente, por ofensas, por coisas mentirosas até. Se fortaleça. Tenha autoestima sempre grande, né? E não deixar, realmente, se abater. Bola para frente. Bola para frente. Uma das coisas, se cumprimentando, que o Fábio falou, assim, acho que está faltando muito respeito. Respeito às pessoas. Colocar-se no lugar do outro. Acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente não dá brecha para você ofender outra pessoa. Por quê? Para quê? É isso aí. E, Fábio? Patrícia, a gente, como a gente falou, né? São coisas muito novas, né? Acaba de sair uma tecnologia hoje, saiu outra manhã. Então, as escolas, os professores, eles também não estão muito sabendo como lidar com isso, porque é novidade. Então, lá no UFMG, essa semana, está ocorrendo o simpósio internacional sobre cultura digital e subjetividade. Um dos temas desse simpósio é o cyberbullying, né? Porque, a partir da cultura digital, ele acaba afetando muito a subjetividade. Então, a gente tem professores do programa de pós-graduação da PUC e da UFMG, que reuniu pesquisadores do Brasil inteiro, de outros países, para poder compartilhar, porque não dá para eu combater somente a partir da psicologia ou do direito. Então, a gente precisa ter uma contribuição interdisciplinar. E, certamente, nesses lugares, na UFMG e na PUC, aqui em Minas, vocês podem conseguir também apoio especializado dos pesquisadores que pesquisam o tema, né? A professora Nádia Laguardia, na UFMG, a professora Márcia, lá na PUC, elas trabalham muito esse tema, né? Eu, agora, estou lá no Espírito Santo, mas, assim, se precisarem de mim, a gente está só. Então, está todo mundo convidado, né? Dá tempo de fazer inscrição ainda, né? Dá tempo presencialmente, amanhã começa amanhã. Isso, uma palavrinha rápida sobre educação digital, Lucas, que eu achei tão importante você falar sobre isso, assim, que eu acho que é por aí, né, a saída. Sim, hoje nós estamos com dificuldade de formar pessoas em direitos humanos presencialmente, de falar e vivenciar respeito, amor, tolerância, empatia. Então, a educação digital vai perpassar muito por essa consciência de eu, enquanto pai e mãe, ensinando filhos, ensinando primos, uma cooperação social também, para que a gente se auxilie e essa educação digital seja fundamental para uma sustentabilidade do uso da internet. Porque nós estamos, realmente, chegamos a casas muito sérios, virtualmente falando. Então, nós precisamos somar esse esforço, porque a internet é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa, se usada adequadamente. Então, nós precisamos fomentar uma função social dessa internet, e essa educação digital, ela perpassa por todos os eixos, com certeza. É isso aí, educação é tudo. Prazer das Gerais de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a cada um de vocês por trazerem essa discussão tão importante, principalmente a Silvia e a Renata, pela postura e coragem de contar tudo o que passaram. Esse tipo de gesto é fundamental para fazer as pessoas refletirem e evitar que mais gente passe por esse tipo de situação. Obrigada também a você de casa pela companhia. Amanhã tem mais Brasil das Gerais, às seis da tarde. Vamos falar sobre os colecionadores e suas histórias. Espero você, hein? Um grande beijo e uma boa noite. Tchau, tchau.